O meu tema para falar para vocês é, resgate dos filhos, da filha pela intercessão, quem é pai, quem é mãe, fala comigo assim, eu resgato o meu filho, eu resgato a minha filha, pela intercessão, pela minha oração, eu resgato a minha família, eu fico pensando na força da mãe, se as mães soubessem a força que vocês têm, coitado de nós filhos, você veja bem, o primeiro milagre narrado na Bíblia, qual é? Qual é? As bodas de Caná, Jesus foi convidado para uma festa, ele gostava de festa, estava lá com Nossa Senhora, os primos que chamavam de irmãos, os amigos, ele foi a festa, estava lá, Nossa Senhora anota que eles não têm mais vinho, e há um diálogo muito interessante, entre, a gente conhece bem, isso está em João no capítulo 2, depois você pode pegar, há um diálogo muito interessante, ela fala para ele assim, Filho, eles não têm mais vinho, vai pensar assim, mas vinho, bebida, não dá para entender, vamos pensar na cultura do judeu, o vinho é sinal de alegria, era uma humilhação muito grande, numa festa para o pai, ele ia ser muito tempo caçoado na rua, humilhado, faltou vinho na sua festa, que vergonha, e ela fala para Jesus, eles não têm mais vinho, o que ele responde? Mulher, nós temos a ver com isso? Minha hora ainda não chegou, a hora de que? que ele falou? A hora de que? Fala bem forte, a hora de que? Minha hora de fazer? Milagres ainda não chegou, qual foi a resposta de Nossa Senhora? Nem olhou para ele, olhou para os criados e falou assim, façam que ele, minha mãe tinha uma tática, a Sra. Maria era meio diferente, quem conhece espada de São Jorge? Minha mãe apanhava uma espada de São Jorge, deixava em cima do armário, ela falava assim, Nelsinho, vai lá na venda, compra a ração para os pintinhos, acabou? Ah mãe, está muito sol, não querem não, ela não falava nada, só levantava a mão, ia em direção à espada de São Jorge, a gente caminhando, o método pedagógico dela, que ela tinha, eu na hora, eu vou sim, estou indo já, eu ia na hora, não precisava nem chegar perto da espada de São Jorge, mas, Nossa Senhora falou o que? Ele não tem mais vinho, ele falou o que? A minha hora de fazer milagres ainda não chegou, ela nem, ela nem se dirigiu a ele, Olha só, ela falou para os criados, olha, faz o que ele vos disser, e certamente, deu uma olhadinha, para Jesus e falou assim, ó, e saiu, de cena, e ele fez ou não fez o milagre? Mas quem que falou, que era a hora de não fazer milagre? Quem que falou, que não era a hora de fazer milagre? Quem que falou? Jesus, mas ele fez? Mas ele não falou que não era a hora de fazer? Tem alguém maior que, como é que pode? Mas ele fez ou não fez? Quem que falou que não era a hora de fazer? E por que que ele fez? Por que que ele fez o primeiro milagre da Bíblia? Fala para a pessoa do seu lado assim, bobona, pede a mãe, que o filho atende? Mesmo dizendo, que não era a hora, quem falou isso, não foi nenhum apóstolo, quem falou? Não é hora de fazer milagre, mãe, quem falou isso? Jesus E ele fez? Fez Eu acho que a primeira palavra na Bíblia é que ele fala uma coisa e faz outra E por que que ele fez? Será que já tinha espada de São Jorge naquela época? Acho que não tinha Mas mãe, ela falou no coração dele E o primeiro milagre da Bíblia, Jesus fez Meus irmãos evangélicos, meus irmãos protestantes E muitos que amam Nossa Senhora e respeitam Vocês gostam? Está na Bíblia Isso está na Bíblia ou não está? Está Está na Bíblia Então Maria, mãe de Jesus, é um modelo para nós Qual foi a mãe aqui que o médico falou O seu filho não tem mais jeito, ele vai morrer E você rezou e ele não morreu, levanta a mão Qual foi a mãe que o filho não morreu e você foi e batizou o neném E ele teve uma vida nova, levanta a mão E esse bebê está grandão, já é pai Qual foi a mãe aqui que já ouviu dizer Não tem mais solução E você rezou e a situação virou completamente Sim ou não? O poder da intercessão Então você mãe A invenção mais linda de Deus é a mãe E mãe é tão importante Que até Deus quis ter uma No plano da criação Ele quis ter uma mãe Que é a nossa mãe Nossa Senhora A persistência da mãe Abre as bênçãos do céu Para os filhos Quem é advogado aqui? Levanta a mão as advogadas de plantão Advogados Nossa Senhora abriu uma jurisprudência aí, né? Ela abriu uma jurisprudência Porque o Senhor falou que não era hora de fazer Ele fez o milagre Quando o médico fala assim Não tem jeito Você vai falar com quem? Falar com Jesus Mas se você falar com a mãe Ela vai falar para ele E vai ser mais forte a gestão É ou não é verdade? Quando você ouvir a frase Não tem solução Fala com Nossa Senhora Nossa Senhora Olha aqui A senhora fez Mãe Quando pede um filho Que nome tem esta dor Filho Quando pede o pai Ou mãe É ófão Pai e mãe Quando pede um filho Que nome tem esta dor Esta é A dor sem nome Só sei que é uma dor Enorme Que dilacera o coração Que rasgou o meu coração Nossa Senhora Entende esta dor Pois recebeu da cruz Jesus sem vida O filho que brotou Do seu sim Morto pelo não dos homens A dor sem nome Entrega pra mãe Sua dor de mãe Entrega pra mãe Sua dor de pai Entrega pra Deus Seu coração Que grita Porque levou O pedaço De mim Porque feriu O meu coração Imagine A viúva de Naim A viúva Tinha cuidado dos filhos E o seu filho único Tinha morrido Está em Lucas 7,13 Uma outra mãe Que da Nossa Senhora E fala o Evangelho Este Evangelho Que vendo aquela viúva Certamente chorando muito Jesus Foi movido com paixão E disse pra ela Não chores O que o Senhor O que o Senhor Fala pras mães Hoje Que estão sofrendo Não chora Naquela hora Para Para agora E ele fez o que Com aquele filho Ele ressuscitou Aquele filho Deus olha a dor Do seu coração Hoje mãe Esse filho Que está hoje Perdido Morto Nas drogas Nos vícios Longe da igreja Longe de Deus Longe da sua família Que você nem vê direito Se você não ligar Pra ele Pra ela Você não ouve mais A voz dele Dela Jesus está movido De compaixão E ele está Entrevindo Nessa situação Por que? Jesus Gosta de mãe Ele Porque ele Experimentou a mãe Mais linda do mundo Deus deu pra ele A mãe mais santa Do mundo Aquela Que ele fez O primeiro milagre Sem ser hora De ele fazer Porque ela pediu Ela que intercedeu Nunca se esqueça disso Mães que oram Pelos filhos Lembre Que a primeira orante Como dizia o Papa A onipotência Suplicante É Nossa Senhora Nós temos uma outra passagem Em Mateus 20 20 É a história De uma outra mãe Porque mãe também Gosta da conselho Qual é a mãe Que gosta da conselho Levanta a mão Qual é a mãe Aqui Que gosta da conselho Mesmo quando a gente Não pede conselho Dá conselho Assim mesmo Mãe gosta da conselho E as vezes A mãe reza sim Pra Jesus Olha Senhor Eu queria rezar Pro meu filho Queria pedir um emprego Pra ele Mas olha Um emprego Que ele ganhasse Nove mil reais Que fosse que Pertinho de casa Pra ele não morar Muito longe Olha Senhor Eu queria que o senhor Arrumasse uma namorada Pra ele Pra ele casar Uma menina boa Que se desse bem comigo Que eu pudesse Falar pra ela Como é que cozinha Pra ele Eu queria falar Que ela não brigasse comigo Eu falava Que ele gosta De arrozinho É Torradinho no fundo Que ela deixasse Eu falar pra ele Que ele gosta De pudim Que ela deixasse Eu ir todo dia Visitar eles E a mãe vai dando Conselho pra Deus Olha Mas o senhor não faz assim não O senhor não arranja E o emprego pra ele longe não Por favor O senhor me conhece Aí ela começa a apresentar O currículo pra Deus Já rezou? Dando o currículo Olha Eu estou na igreja Eu sou amigo do padre Eu sou do grupo Mães que oram Pelo filho O senhor me conhece? Começa a dar conselho Pra Deus Então o senhor faz assim Quem já rezou assim Mãe levanta a mão É Quem não levantou a mão Foi com vergonha De levantar a mão Mas vocês rezam assim Eu preciso de três cadeiras Aqui por favor Minhas três cadeiras vazias Aqui na frente Você imagina Que mãe muitas vezes Reza pedindo pra Deus Deus deve dar muita risada De vocês mães Viu? Tem hora Que vocês pedem Cada coisa pra ele Tá ótimo Você imagina Essa mãe chegou Pra Jesus Aproximou-se A mãe dos filhos Ebedeu com seus filhos Ajoelhou na frente De Jesus Toda piedosa Para lhe fazer Uma súplica Ele falou O que você quer? Ele já sabia Falou rindo Certamente Ela respondeu Ordena Que esses meus dois filhos Se sentem No teu reino Um a tua direita Um a tua esquerda Cadê o Diego Conteiro? Cadê o Diego Conteiro? Senta pra ir O Diego Conteiro Vai sentar aqui Ele vai ser o nosso pai Vamos aplaudir Que Deus pai Grande Como pai Senta aqui No meio O que que ela pediu? Um filho sentar A direita E o outro De quem? Leia a palavra De Deus Que queres? Ordena Jesus Perguntou pra ela Que queres? Que esses meus dois Fiquem no teu reino Um a tua direita Outro a tua esquerda A direita de quem? Como fala a palavra De Deus? Jesus está De que lado do pai? A direita A direita A direita do pai Aqui está Jesus Certo? Vem cá Da guitarra De barbinha O Jesus está ali Tiago Jesus está aqui A direita do pai Certo? Vamos aplaudir Nosso Jesus Bem rápido Jesus Senta aqui Aqui está o pai Aqui está A mãe Vê como é que vocês mães Têm problemas na cabeça Tem hora que vocês pedem coisas Que não tem como entender O que a mãe falou Eu te peço Jesus Que os meus dois filhos Um sente aonde? A sua direita Está bom aqui? E o outro? Sai pai Tira o pai Vai lá pai Vai lá pai A mãe pediu o que? Um a sua Tudo bem aqui? Outro a sua? No lugar de quem? Vai lá Tira o pai Do lugar Põe meu filho No lugar do pai Você já pensou nisso? Vocês mães Têm algo que pede Cada coisa Ainda briga Porque Ai Deus não me atende É possível isso gente? Vamos aplaudir O pai E Jesus Então minha gente Pense bem Aquela mãe pediu isso O senhor falou Olha Isso aí não cabe a mim fazer não O pai é que sabe E eles foram martirizados Mas esse lugar Por isso que eu falo Jesus deve dar muita risada Com vocês mães E ele Faz muitas coisas Quando você pede Portanto é pedir com fé Mas saber Se não veio Se não aconteceu Não era a hora Que nós queremos hoje No tempo do computador Que Deus nos atende Naquele momento Naquela hora que eu pedi E se o computador Leva 20 segundos 30 segundos Para ligar Eu fico já no mouse Oh que lerdeza E fico inquieto Queremos respostas prontas Contei com uma mãe Esses tempos atrás No litoral Lá em Obatu Fazer um show lá No Freia Velar E ela falou assim Você lembra de mim? Por favor Não faça a pergunta Não faz a gente mentir não Você lembra de mim? Eu estava naquele encontro 100 mil pessoas Dei tchau pra você assim Eu vim falar com você Você veio rezar pra mim? Porque O meu filho Era de igreja Tocava na missa Ele foi criado dentro da igreja Fez o catecismo Fez a primeira comunhão Ele participava de tudo da igreja De repente Ele abandonou a igreja Deixa ele ficar como exemplo Ele abandonou a igreja Ele abandonou tudo E ele ficou longe Eu fui te procurar Pra você rezar pra mim E você me disse assim Não mãe Fica tranquila O seu filho Está juntando esterco Eu falei isso Ele falou E depois que ele juntar bastante esterco Esse esterco Vai ser bom pra ele mesmo Ele vai voltar pra Deus Porque Você colocou a sementinha No coração dele Na fé Colocou ou não colocou? Colocou Então deixa Você sabe que foi verdade? Passou uns três anos longe de Deus Conheceu uma moça de igreja Namorou Casou Hoje ele toca na missa Hoje ele toca na missa Muito obrigado Rezou trinta anos Trinta anos por seu filho Trinta anos rezando E ela rezou tanto, tanto, tanto Com tanta fé Que além de se converter Santo Agostinho Virou doutor da igreja E escreveu livros e livros Dessa grossura assim Sobre Deus Tenha fé Não desista do seu filho Não desista Mães que oram pelos filhos É pra orar Ah, não estou vendo nada Não é pra ver mesmo? A fé Que sustenta uma mãe que ora É a fé São as virtudes teologais A fé A esperança E a caridade É Hebreus 11 Que é Hebreus 11? Eu falo e você repete Esse versículo Tem que ser decorado Eu decorei desde 75 Quando o pastor Fazia decorar esse versículo Fala comigo A fé É a certeza Do que não se vê É o fundamento Da esperança Então você resta com fé Parece que não mudou nada Não está acontecendo nada No reino sobrenatural Está acontecendo Eu queria falar com você De uma outra mãe Que está No livro de Samuel Essa mãe Está no primeiro Capítulo De Samuel E ela chamava Ana E aqui Eu falo Para aquelas mães De potencial Que querem ser mães Eu falo com você Para dar um close aqui Meu jovem Quero falar com quem Você que está em casa Que não veio E está chorando Eu não sou mãe Por que eu não sou mãe Por que brigada com Deus Eu falo para você Que quer ser mãe Que você se abra A graça de Deus Que você peça com fé Nós estamos na comunidade A Ivana Do Diácono Valdir Mora na França Dez anos casados Não tinham filhos Depois de dez anos Sem tratamento Sem nada Veio um Veio dois E três denenses Eles têm hoje Três Se abra a graça Da adoção Deixa de orgulho Também Você pode ser mãe Se abra Você é homem Está chorando Na frente da televisão Deixa de orgulho bobo Se abra a graça Da adoção Adoção É você escolher Para amar Ninguém escolheu Pai e mãe Você pode escolher Um filho para amar Uma filha para amar E fazer um bem enorme Então se abra Essa graça E você que É mãe Que toda mulher Tem esse dom Da maternidade Você quer ser mãe Quer estar aqui No encontro de mães Olha essa mãe Ela estava rezando No templo E fala aqui A palavra de Deus Chamava Ana Rezando Prologando a sua oração Diante do Senhor Eli Sacerdote Observava aquela mãe Rezando Movimento Seus lábios Ana porém Falava do seu coração E apenas Se moviam Seus lábios Sem lhe ouvir A voz Eli Julgando a ébria Ela estava mamada De tomada um mé Falou para ela assim Até quando Estarás tu Embriagada Vai embora Deixa passar Estou bebedeira Ela falou Não Não é assim não Meu Senhor Sou uma mulher Frita Não bebi Nem vinho Nem álcool Mas derramo Minha alma Na presença do Senhor Não tomes a mim Como uma pessoa Frívola Porque a grandeza Da minha dor De minha aflição É a grandeza De minha dor Que me fez calar Falar até agora E ele falou Vai em paz E que o Deus De Israel Conceda o que lhe pedes Levanta sua mão direita Sentada mesmo Pode rezar sentado Viu meu amiguinho Pode rezar sentado Até melhor quando começar a palestra Rezar sentado já Que eu não tenho que falar Senta para começar a palestra Entendeu É a mãe É a canção nova Põe o povo sentado E já manda rezar Quando eu chego para dar palestra Aí o povo está sentado Só Deus não fica com raiva não Cadê Levante sua mão Você mãe Você conhece alguém Que quer ser mãe E não consegue? Estenda bem alto Sua mão Feche um pouquinho Os seus olhos Com todo o amor Do seu coração Reza agora Por esta mãe Diga o nome dela Fala Jesus Estou te pedindo agora Pela desceção Nossa Senhora Dá a graça Da maternidade Da fecundidade Para esta tua filha Diga o nome dela Diga o nome do marido dela Que ela quer ser mãe Eu estou pedindo O Senhor Neste momento Por esta mãe Que está chorando Na frente da televisão Ela é mãe potencial Ela deseja Ter um filho nos braços Que no próximo encontro Ela esteja aqui Com este neném aqui Que ela venha aqui no palco Mostrar Olha Eu sou aquela mulher Que vocês rezaram Você Ega a sua voz Mãe Fala alto agora Fala Eu peço esta graça Para aquela mãe Que está rezando Uma canção nova agora Que atinge o mundo inteiro Está pedindo esta graça De conceber um filho E não consegue Senhor Passa a frente Eu peço Que o nosso Senhor Dá esta graça Que ela possa ter Esta graça Que nós temos De ser mães Cura Precisa curar Senhor Inspira E se é adoção Põe esta criança Na vida E se é esse casal Que eles venham Testemunhar aqui O ano que vem E venha com o neném No colo já aqui Para testemunhar Esta graça Nós estamos pedindo Hoje Neste dia de hoje Concede esta graça Como o profeta falou Vai Em paz Que Deus te conceda O que lhe pedes E aconteceu Ou não aconteceu A graça Reze por esta pessoa Com fé agora Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte A anja abre Deu este livro aqui Do querido Dom Luiz Mancilia O bispo lá Do Espírito Santo Conversando Com a mãe afrita E me chamou Atenção Como ele é carinhoso Com as mães aqui E tem um texto Que ele fala aqui Ele diz assim Você sofre muito O sofrimento sempre Nos pega de surpresa Sofre ora No seu relacionamento Com o seu marido Ora na ausência De relacionamento Ora diante Dos seus filhos Ou mesmo Nos sofrimentos Dos seus filhos Ou do marido A dor faz parte De nossa história Humana Contudo Jesus deu sentido A dor humana Seja pessoal Familiar Ou comunitária Olha o que ele fala Com vocês mães Mãezinha aflita A sua fé em Jesus Cristo Pode suavizar A sua dor E dar-lhe forças Para superar Pelo menos Conviver Com tanto sofrimento Repito-lhe Só a fé Poderá ajudá-la A fazer uma leitura Serena Das aflições Sofrimento Que tem experimentado Em sua vida Mas como entender Essa verdade Que lhe comunico Como entender Que o dom da fé É tão importante Para a sua vida O ponto de partida Para o bom entendimento Do que acaba De lhe dizer A presença da mãezinha É o ensinamento De São Paulo Tornar-nos participantes Da cruz de Cristo Nossa dor Adquire sentido E força Na cruz salvadora De nosso Senhor Jesus Cristo Pode aplaudir Que é a palavra De um bispo Palavra da igreja Então o convite Para você Mãe Hoje É você Serra Mãe Que ora Pelos filhos Que intercede Pelos filhos Que faz Esse rombo No céu Porque é bíblico Está na bíblia Que Nossa Senhora Intercedeu E o Senhor Fez o primeiro milagre E a mãe Tem esse dom De discernimento E uma última coisa Que eu queria dizer Para vocês Quem aqui Já perdeu O filho Numa festa Ou num passeio Perdeu a criança Levanta a mão Que desespero Procurando o filho Nossa Senhora E São José Passaram a mesma coisa Estavam na caravana E aquele tempo Era perigoso Porque Judeus odiavam Os romanos Se o soldado romano Distanciava um pouco Daquele Turma de soldados Era morto Aí eles matavam Também um judeu Matavam um hebreu É assim É muito violento José achou Que Jesus estava Com Maria Maria achou Que Jesus estava Com José E não encontraram E ficaram Procurando três dias E onde foi Que encontraram Jesus Onde Jesus estava No templo Fala um sinônimo Comigo Sabe onde você vai Encontrar o seu filho Perdido Mãe Pai Sabe onde você vai Encontrar a sua filha Perdida Diga para ela É na igreja É de joelhos Que se encontra O filho perdido É essa oração De Ana Aquela vez não tem Nem palavras Quem rezou Só miava Quem já miou Diante de Deus Não saia uma palavra O tamanho era dor Levanta a mão Aquele homem Achou que a mulher Estava bêbada Se for olhar Para você Vai ser um monte De bêbada Aqui no nosso meio Reza chorando Não é verdade Não tem nem palavra Não é verdade Só chora Quem foi rezar E só chorou Diante de Deus Levanta a mão Deus ouviu Ou não ouviu O seu choro Enxugou Ou não enxugou A sua lágrima Então é na igreja Mães Até Nossa Senhora Encontrou o seu filho Jesus Que também se perdeu Na igreja Diga para a mãe Do seu lado Coragem Põe a mão No ombro dela Chacoara ela Para ela acordar Fala aqui Acorda menina É na igreja Que você vai encontrar Seu filho perdido É com as mães Que oram pelos filhos Que você vai encontrar Seu filho perdido E sua filha perdida Por isso Que o bispo É a figura de Pedro Quando Dom Luiz Resolveu Por inspiração de Deus Dizer Não, isso aí não é só um livro Isso vai ser um movimento Não é padre? Ele declarou Um movimento A diocese, não é? Um movimento Dínamos Movimento O Espírito Santo É movimento Isso é um movimento Gente Você Ângela E as suas co-fundadoras Aí Não tem ideia De onde isso vai chegar Vocês creem que um dia Vão estar aqui Cheio de mãezinha japonesa Rezando com a gente Sim ou não? Coreanas Sim ou não? Tailandesas Filandesas Mexicanas Sim ou não? 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 Você crê que isso vai Pelo mundo inteiro Mães que oram Pelos filhos Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Começa a surgir também Padre O senhor sabe disso Uma coisa que eu não posso falar Mas eu vou falar A hora que tiver o grupo Formado Dos pais Que oram Pelos filhos A casa vai cair E eles já estão Com uma santa inveja De vocês Já estão começando A se articular Já conversei com alguns Sinal de semana Eles estão com umas ideias já Mas Aí vai ser os pais Que mulher não aguenta né Ela tem que entrar Pro meio Vocês já tem os mães Que oram Deixa os homens rezar Que nem a posição dos homens Lá em vitória Não é homem Agora é família né Vocês são invasoras De procissão Invasoras de grupos Deixa os homens Fala com a mulher Fala com a colega Amiga Fala com ela Que há um conselho Não dá pitaco Deixa acontecer Não dá pitaco Não vai dar certo Deixa acontecer Mas então minha gente É na igreja É na igreja Que você vai encontrar E você vai estar rezando Ela vai falar Você está louca Você está bêbada Que adianta você rezar Acontece nada Você vai parar de rezar Ah vai lá na macumbeira Vai lá na cartoleia Vai lá Dá um banho de pó Na hora Você vai parar Vai deixar a igreja Sim ou não Vai parar de rezar A tentação Vai querer fazer Isso Tirar você do foco Ah eu rezo Não acontece nada Até aquele seu filho Que era sua filha Que foi embora de casa Trabalhar em outro lugar Que não participa de nada Quando ele tem aquela prova Difícil Ou tem um problema No trabalho Para que ele liga O que ele pede Reza para mim mãe E você reza Você nem pedi Continua rezando Que ele vai saber Onde ele estiver no mundo Que minha mãe está lá Onde? Orando por mim Está orando pelos filhos Deus te fez muito forte mãe Eu não sei quem falou Que o sexo frágil É a mulher né Já viu nós homens com gripe Que tragédia que é Vocês estão tão fortes Tão maravilhosos Mas Vocês gostam de rezar Vocês gostam de falar Quem gosta de falar Diga eu Falem Continua falando Fala com Deus Deus deu esse dom Para vocês Uma língua bem grande Para vocês falarem mesmo E não é para deixar de falar Não deixem de orar Para os seus filhos Eu queria terminar Dizendo o exemplo De uma mãe Que não desistiu De orar pelo seu filho Você conhece Você da banda conhece Mas cala a boquinha Quem que é O Francisco dos Santos Conhece o Francisco dos Santos? É a mãe do Francisco dos Santos O Francisco dos Santos Chegava em casa Vomitado Desculpa a expressão mãe Para você não é isso né Cagado Pijado Cheio de droga De bebida E ela e o marido Pegava esse menino Na rua Dava um banho Nele Trocava a roupa Nele E a mãe Chamava Dona Dita Seu Chiquinho Punha a mão na cabeça Começava a rezar em línguas E ele dizia Acho que minha mãe Cheirou também Ele ficava fechando Ele fechava o olho E fingia Estava dormindo Minha mãe cheirou Um pouco de cólica Minha mãe cheirou também E foi uma vez só Muitas vezes Que essa mãe Fez isso De novo Final de semana O menino chegava em casa Desse jeito Todo vomitado Todo E era banho de novo E oração Sabe quem é o Francisco dos Santos? Fala aí Quem é o Francisco dos Santos? Quem conhece o Dunga aí? O Dunga é o melhor de nós Nosso show business Ele faz show em beira de vulcão Em velório Em meio de bala perdida Entre a favela Ele faz show em velório Em açougue E lota Lota estádio Lota nicrotério Lota cemitério Ele é nosso Tem uma voz Nunca viu o Dunga roco Ele roco O meu tom é dó Ele é cifedol Ele canta lá nas alturas O tom dele é tudo alto, né? Nem o Padre João O Padre João O tom dele é tudo Meu é dó Ele é sol Ele vai lá não Uma voz linda Inteligente demais Muito inteligente Tem uma maneira de pregar Tanto é o PHN Já pensou Se tornou a dita E seu chiquinho Desistisse do Dunga Ah, não aguento mais Já dei banho De você que era pequeno Lavando vomito Vomito de filho Vomito de filho Vomito, né? Mira fala vomito Vomito Lavando vomito de filho Não desista do seu filho Não desista da sua filha Se você quer mãe Se você quer pai Desiste do seu filho Quem é que vai acreditar nele? Essa mãe não desistiu E hoje você vê o Dunga Que ele faz Que esse menino faz Hoje aí Assuma multidão de gente Porque ele experimentou O amor de uma mãe Que não desistiu dele Quando ele estava no fundo do poço Essa mãe acreditou nele Esse pai pegou ele no colo E deu banho nele E rezava E punha a mão na porta do quarto E rezava para ele Não ficava só buzindrando Na cabeça do filho Dunga falando Na cabeça do filho Muito não Tem que falar com Deus Às vezes Depois dá uma palavrinha pequena Falar muito com Deus E dá um toquinho Essa mãe não desistiu E hoje esse menino Viaja o mundo inteiro Aí ó Ela está no Japão Está na Alemanha Está no Sinaú Corre o mundo E que corra o mundo mesmo Enquanto o mundo Que falando mal dele Ele está evangelizando E vê os filhos do Dunga Um jovem sarado Outro casado Deixou Muitas vezes tem uma mulher Aí chorando às vezes Os filhos E não deixou de evangelizar Quando ele foi evangelizar O pai dele estava Internado na UTI E o médico falou Olha Dunga Eu não garanto Seu pai está vivo E se você então Quiser falar com seu pai Fala agora Eu não garanto Que ele vá Ele falou Pai Eu tenho que ir em missão Me dá a sua benção Eu preciso ir Então meu nome está lá Tempo pagando Não posso deixar de ir Se eu pisco o olho Aperta a minha mão E o pai dele piscou Apertou a mão Ele falou Pai Me dá certeza Se eu me dá a sua benção Porque eu tenho que ir Pai Chorando Falando com o pai ali E o pai apertou a mão dele E piscou o olho E ele foi Estando em missão O pai falece E ele veio embora Correndo Mas chegou O pai tinha sido enterrado já Esse homem Esse homem de Deus Que uma mãe Não desistiu dele Que eu vi nascer Que eu participei Da conversão Porque tem esse amor Por ele De ver E eu olhava A mãe dele Dona Dita E seu Chiquinho Fazia um franguinho Caipira Num baldinho assim Que a gente tinha com o melar Que delícia Com batata Maravilhoso Essa mãe não desistiu Porque ela teve fé E fé É certeza Que não se vê Ela não vê Estou rezando Estou rezando Não acontece nada As coisas Acontecem No escondido Regam a sua fé Com as suas lágrimas Quando faltar as palavras Chora diante de Deus Parar diante do santismo Fala com Deus Desabafa Fala O senhor falou O senhor ia fazer Não foi nada até agora Bria com Deus E volta no outro dia E cobra E pede E intercede Quem entendeu O que eu estou falando Diga amém 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 Amém